Música De volta na cidade de Ipatinga, um grupo de estudantes visitou no bairro Bom Jardim a trilha interpretativa. Cerca de 131 mil metros quadrados que abraçam lago, nascente e até uma reserva natural. O projeto foi apresentado na manhã desta quinta-feira no Parque Samambaia, no bairro Bom Jardim. A trilha interpretativa foi uma ideia de estudantes de várias escolas de Ipatinga. A proposta é estimular a consciência ambiental da comunidade. Ele vai envolver a área educação ambiental, sabe? A estruturação de uma trilha, como que ela foi formada, como que ela foi pensada. Cada estação, ela tem um ponto específico, vou citar algumas aqui, tem relacionado a fauna, a flora, como que foi o reflorestamento daqui, a pedreira, porque essa pedreira, ela já foi utilizada pela Uzi Minas, então ela foi inativada. E nesse processo, tivemos várias nascentes aqui na região que foram reestruturadas com o projeto Asas, que é uma associação ambientalista daqui da região. Então, esse projeto, ele visa buscar pessoas que possam ter esse conhecimento da área e trazer uma área de lazer também aqui para esse bairro, que é o Bom Jardim. O Parque Samambaia, em Ipatinga, foi criado em 2020. A reserva ambiental tem lago, nascente e uma mata nativa. A área foi desapropriada pelo município a pedido dos moradores do bairro Bom Jardim, interessados em preservar a área verde. Proteger esse parque também, urbano, em Ipatinga, e dentro desse projeto, o tema é a educação ambiental, onde se trata de 12 temas distribuídos em 12 estações ecológicas, e dentro desses temas são tratados assuntos relacionados à mata atlântica, a preservação da fauna, da flora, dos recursos hídricos e do solo. Então, é um projeto que ele tem como propósito também conscientizar a comunidade, as escolas, para poder participar desse processo de proteção e preservação dessa importante unidade ambiental aqui na nossa cidade. Recado dado, agora é hora de caminhar. A trilha tem pouco mais de um quilômetro entre subidas e descidas. No percurso, há 12 paradas, e cada uma, os visitantes recebem uma explicação. De tanto porte, de tão grande, que chegava o tronco dela, a espessura do tronco. Eles usam até hoje para fazer embarcações. Então, as embarcações dos índios, eles usam com as madeiras, tanto o Pau Brasil quanto a Abraúna. A subida é um pouco puxada, mas logo à frente, há descidas e retas que permitem relaxar na caminhada e curtir a natureza. Esta nascente é uma das riquezas encontradas no meio do caminho. Para protegê-la, foi construída uma cerca ao entorno. Depois de mais de um quilômetro de trilha percorrida, esta é a vista que os visitantes encontram. Daqui de cima, é possível ver toda a diversidade do Parque Samambaia. É muito legal, porque eu nunca tinha visto, vindo nessa área aqui, né? Então, tipo assim, eu estou achando bem legal a diversidade dos negócios. O que você mais gostou? Eu acho que a mata é uma coisa muito interessante, que quando você entra, você vai vendo a diferença dos lugares e, tipo, a vegetação que tem, é muito legal. Eu moro aqui perto, eu já tinha visitado aqui muitas vezes, só que nunca tinha feito a trilha. Vai voltar outras vezes? Se tem oportunidade, eu volto. Tem uma experiência muito inovadora, assim, poder estar com todas as pessoas aqui. Eu nunca tinha feito antes, mas está sendo muito legal, assim, estou gostando muito. Valeu o percurso? Lógico. Cansou? Um pouco. Um pouco, mas está sendo muito agradável.